Música Eu quero ver, eu quero ver Sike Não sei que vídeo eu faço Aê, seguindo o simples agora que cê encaou É o neo estudante, eu viro hoje o old professor Então, cê sabe que eu sigo na levada Pra poder matar você e nem vou precisar da orelhada Você é o old professor, só que eu sou MC Hoje você vai perder pelas lentes do old Que é organizador da aldeia Que coisa feia, sua cara é feia Freestyle cê não tem na veia Freestyle eu tenho na veia, então olha Sabe por que é o old fotógrafo Que eu vou furar suas córneas Aê, então, entende isso não é crime Acabou com sua Kodak que eu queimei todo o seu filme Acabou com o meu filme? Que iludido Agora esse MC aqui fica transparecido Porque do alto eu sou compadecido Vai matar os córno porque é córno Só que o nome é parecido Para o foco, você não é inteligente Eu sou sujeito homem, não é transparecido Eu sou transparente Aê, entende que aqui não tá maduro Transparência no seu zap e não fica em cima do muro Não fica em cima do muro, isso é drástico Se é transparente, mulher invisível Sou o senhor elástico Sabe que você tá fudido Então quer freestyle e aprende comigo Então é invisível Então agora já ouviu Um, dois, nem me viu A neblina já subiu Você tá de graça É a neblina irracionais Não se preocupa com a praça Não me preocupo com a praça No sereno Ele sobe fumaça Aqui eu sigo o pleno Até porque isso você não tá vendo Nós é maloqueiro Só sobe a fumaça Você é do fedorento Inclusive o craque Vamos lá Barulho para as ribas do referee Não é eu Não é eu Fazendo referee cante E aí rapaziada Satisfação Máximo respeito Aí Diretamente do Rio Papo reto Ah, desculpa Geral, levanta a mão comigo aqui Quem é família mesmo Levanta a mão, levanta a mão Derruba o guardinha E ajuda o ambulante O que que vai escorrer? Sãngue Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que que vai escorrer? Sãngue Na moral, tá legal Mando no instrumental Conteúdo e gastação Isso é sensacional Pedi pra levantar a mão Geral, levantou Menos o cante passou Requissona de cocô Não é isso não, meu mano Não faço improvisação Requissona não te abandona Eu sim, pois eu te boto dentro do caixão Presta atenção Meu senso é analítico Antes da batalha Fazendo muita propaganda falsa Você é MC ou você é político? Aí, amigo Eu faço free Deixa eu te responder O meu pai já me abandonou Eu me criei Mano, quem é você? Não sou meu amigo Faço rap E não tem faca trua Se você me abandonar sozinho Eu me crio na rua Mas da rua você não é cria Meu mano, eu sou andarilho Também fui abandonado pela minha mãe Mas não vou abandonar o meu filho Até porque o moleque embrasa Mesmo tendo uma infância Essa boda eu aprendi com isso na casa Na moral, parceiro Tu é o malá sem alça É molequinho E teu filho que troca a tua fralda Aí, amigo Que coisa louca Só fala merda Devia botar uma fralda na tua boca É isso não, meu mano Você tá ligado O truto aqui Meu nível é acima Fico a noite toda acordada Cuidando dele E eu ganho a vida de dia Fazendo rima Não mete essa Até porque essa aqui é a parada O meu filho faz coisa na fralda Mas na batalhar você também Só ganha com cagada Ah, é a última de casa Ah, ele falou que era a última minha aqui Irmão, presta atenção Vamos lá Porra, ele é brada, hein Aí, ó Aí, tranquilidade, amigo É poesia Você falou que ganha vida Batalhando de dia Mas a minha rima é boa E é improvisada Pra salvar os molequinhos perdidos Na madrugada Achei que não é isso não Fosse improvisação Então presta atenção Você não vale nem cobre Não tava de gastação Seu verso é pobre Não mete essa Você tá ligado Que eu sou andarilho Quer salvar os molequinhos de madrugada O que você acha que de madrugada Eu faço com meu filho Uou Com meu filho Aí sim Toma lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Dois Tu dete Cante! Cante! Cante, reféu finalistas!